Viver em Condomínio. Apoio. SICOM. A mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio. Muito obrigado por estar aqui conosco. Nós hoje temos um programa especial, vamos falar de manutenção, de prevenção, diretamente ligado a você, condomínio, a você síndico e a você que nos assiste. Está conosco Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, sempre nos auxilia nessas questões ligadas a condomínio e indispensável a presença em seus comentários. Bem-vindo, Rubens. Obrigado, Chiarela. Na verdade, esse tema ou esses temas que nós vamos tratar nesse programa, eles são imprescindíveis. A gente não pode esquecer que o síndico, ele tem que, como responsável e representante do condomínio, ele tem que orientar e determinar as manutenções, não só as curativas, vamos assim dizer, ah, está quebrado ali, precisa consertar lá, mas a prevenção. A gente mora numa região onde tem maresia. Então, toda obra civil que tem estrutura física, ela tem que ter um olhar diferente para que não haja prejuízos futuros, não só para o síndico, mas para terceiros também. E pensando nisso, também nesse caráter informativo, nós trouxemos aqui o engenheiro Márcio Manzano, ele é proprietário da SECOM, que é a Engenharia e Construção, e nós vamos falar bastante de manutenção, de prevenção. Muito obrigado por ter vindo e por estar aqui conosco e passar para nós grandes dicas aí a respeito de manutenção e prevenção, Márcio. Claro, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco dessa experiência aí, para poder ajudar os nossos amigos síndicos e condôminos. Eu vou começar aqui com o Rubens, aqui já botando uma batata quente na mão dele. Como que a gente, nós estamos lá, a prevenção, ela começa, ela tem início a partir de quando, Rubens? A gente tem uma ideia de tempo, ou não é só tempo, é observação? Eu queria que você deixasse isso bem claro. Primeiro, realmente é uma questão de tempo, mas que a grande parte das pessoas, a população em geral, ela entra no esquecimento, vai no automático. Desde o momento que você adquire uma unidade imobiliária, pode ser uma casa, um apartamento, você já passa ali, a partir daquele momento, a ter que computar os prazos de garantia, da estrutura e também as manutenções que você terá que fazer. As construtoras, hoje em dia, elas têm um sistema que eu acho muito interessante, que é de, assim que você adquire a unidade, além da documentação relativa a essa transação imobiliária, eles passam para aquele novo proprietário um manual de manutenção, como se fosse o manual do teu carro. Você comprou o carro, tem lá o manual, como é que você pode lidar com os problemas que apareçam? A grande parte das pessoas recebe, dá visto lá que recebeu, mas guarda numa gaveta, fala, isso aqui é tudo do meu apartamento. Que não sabe nem onde está depois. Depois não sabe nem onde está, vai guardando, vai poeirando e vai entrando no problema. Como eu falei antes, nós vivemos numa região onde a maresia, a influência desse fator ambiental, ela é muito importante. O engenheiro, quando vai projetar uma obra, ele tem que levar isso em consideração, mas não existe nada que seja perpétuo. Perfeito. Então, por isso que tem o manual do usuário, onde ali tem todos os prazos e as dicas iniciais para que você tenha o melhor uso do seu imóvel. E a partir daquele uso, e você lendo aquele manual e aplicando aquelas regras, você consegue ter o quê? A prevenção, que é tão, vamos dizer assim, objeto do desejo de todos, de que você não tem que ficar fazendo consertos muito grandes. Mas a manutenção é o principal. Márcio, nós temos percebido que a grande e a maior dificuldade está na informação. O Rubens Moscatelli, ele coloca bem, o SICOM, ele tem esse grande papel informativo, inclusive para aqueles que são associados, aqueles que questionam, perguntam lá para o SICOM, essa, vamos tratar primeiro de prevenção. E você como engenheiro especialista também, a sua empresa trata disso. Como que eles começam a detectar e quais são os maiores riscos, né? Por que essa prevenção? Essa prevenção é muito importante, como disse o Moscatelli, tem que se observar bem no manual quando se recebe a unidade. Mas a gente tem aqui em Santos, por exemplo, muitos prédios antigos, que nessa época ainda não tinham essa prática de entregar um documento explicativo para que a pessoa pudesse, primeiro que as pessoas não têm a cultura de olhar isso, mas se começar a ter e começar a entender, vai gerar muito menos gasto, vão ter muito menos gasto do que se deixar correr. Os prédios mais antigos, eles não tinham muito cuidado, principalmente com cobrimento de armadura, que seria a espessura de concreto que cobre a armadura do prédio. Só para a gente exemplificar, arrevescimento de armadura é o ferro. É a estrutura do prédio, as vigas, pilares e lajes, e elas são em voltas de concreto e ele deveria ter um cobrimento mínimo, uma espessura mínima, para poder proteger esse aço, para não entrar em corrosão. Como disse bem o Moscateli, nós estamos em uma região litorânea, onde tem muita maresia, esses prédios antigos, as pessoas foram deixando, propriamente quem dirige lá, o síndico, enfim, foi deixando para não ter um custo inicialmente, e agora você tem lá um descascamento, e essas estruturas vão tendo corrosão e vai tendo sinais. E é hora de começar a parar e resolver isso, tratar e refazer essa parte estrutural, para não vir a ter algum problema mais grave, um dano mais sério, até um desabamento. E pode chegar, né? Pode, sacadas, potibandas, diversas estruturas que estão em balanço e que sofrem essa ação, elas podem vir a ceder em algum momento. Acho que a questão de observar é justamente ver se há muito descascamento na massa e se tem pontos de corrosão, porque se houver pontos de corrosão, ali é sinal que a armadura foi afetada, e isso vai comprometer a estrutura. E é difícil a recuperação disso? Não, não é difícil, ela tem que ser feita o quanto antes, porque ela vai agravando, e uma vez que gerou um pontinho, ela vai percorrendo o aço e vai gerando outros demais pontos. Então, você tem que descascar aquele aço, encontrar, tratar aquela armadura com um processo de lixamento, um processo de aplicação de anticorrosivo e refazer o cobrimento concreto com forma, tudo bonitinho, para que aquilo possa durar mais alguns bons anos. Agora, se deixar o negócio, vai ficar exposta, vai corroer e vai gerar um problema grave. Rubens, nós temos aqui repetido, reiteradamente no nosso programa, das responsabilidades, inclusive da responsabilidade do síndico. Além de ser um cargo disputadíssimo, todo mundo quer ser síndico, não é, Rubens? Não é assim que você tem visto? Quando é assim, só vê o lado vantajoso. Exato, é. Principalmente quando fica sobre o caráter da isenção da prestação condominal, isso é uma maravilha. Mas, no outro, não é tão assim. Tem o ônus e o bônus. É o bônus, é. Mas essa responsabilidade. E você, que é um homem especialista nessa área, tem lidado com isso há muito tempo, e tem somado experiências, você tem percebido que tem melhorado efetivamente essa preocupação, não é, Rubens? Olha, até pelos extremos, nós tivemos, alguns anos atrás, aqui em Santos, alguns eventos que levaram a prefeitura, inclusive, a regulamentar a questão, por exemplo, das sacadas, marquises, enfim. Tem uma lei de 2001. Mas também tivemos ocorrências em outras cidades, né? Teve aquele desabamento no Rio de Janeiro, depois outro em São Bernardo, onde se demonstrou justamente que foi falado pelo Márcio. Ou seja, as pessoas vão deixando, vão deixando, vão deixando, e não controlam também o que é feito dentro das unidades. Mas, essas preocupações a gente tem que ter. Ah, espera aí, eu vou, eu quero morar num apartamento com tantos metros quadrados que tenha uma visão tal. Se eu não tiver dinheiro para adquirir esse imóvel desse jeito que eu estou falando, eu não posso transformar o meu imóvel naquilo. Até posso, mas será que vai compensar financeiramente? Ou estruturalmente? Será que estruturalmente eu não vou estar prejudicando o resto? Então, quando você vai morar num condomínio, principalmente numa estrutura vertical, numa cidade como o Santo e aqui na região, tudo isso tem que ser ponderado. Eu não posso, a minha, ao meu bel prazer, ainda que eu tenha dinheiro para fazer, não posso ser só o dinheiro, ah, vou lá e faço do jeito que eu quero, ah, vou fazer um elevadorzinho particular, como tem uma situação no Guarujá, né? Enfim, se for estruturalmente possível... A lei deu para fazer bem, né? É, não, mas é que o prédio estava sendo construído, né? Vamos levar por esse lado. Então, a gente tem que olhar tudo isso para ver custo, benefício e consequências. Se você não fizer isso, olha, nem para você ir ao supermercado, se você não fizer uma lista, você compra muito mais do que você deveria e muito menos do que você, aliás, muito mais do que você queria e muito menos do que você deveria. Não é verdade? Quando a gente fala em esse tipo de manutenção e responsabilidade, né? Por exemplo, as fachadas, a gente sabe que elas sofrem muito com a ação do tempo, né? As atuais, talvez, com a nova forma de se construir, nós... Um pouco menos. Um pouco menos. Mas nós temos muitos prédios antigos aqui em Santos, né? E os que estão na aula sofrem mais. Você vê essa manutenção como troca parcial? Porque se não trocar parcialmente, ela vai afetar muito mais, né? Vai, é. Na verdade, o que eu percebo bastante é que as pessoas, os líderes de condomínio, acabam deixando isso até um ponto extremo, onde cai um revestimento, atinge um carro, às vezes uma pessoa, ou começa a ter algum tipo de transtorno, porque começou a soltar algum tipo de revestimento e aí ele bloqueia aquela passagem, os moradores começam a entrar em conflito com... E aí, bom, então vamos resolver. Só que chegou nesse momento, começou a cair muita coisa, o custo para se resolver já se tornou muito maior do que se tivesse tido um cuidado anteriormente. Aí cai naquele problema que a gente já sabe, que aí já vai querer onerar condomínio, vai fazer isso, e aí começa a gerar um desconforto, às vezes até o síndico acaba deixando o cargo para poder... Eu vou ter que fazer um breakzinho, mas eu vou voltar logo depois do intervalo e o Márcio vai responder para a gente, como que eu tenho essa ideia preventiva de que, para não deixar chegar nesse estágio, como é que eu tenho que fazer? Eu já trago essa informação para você, espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradores, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com o AAC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garantem aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage. facebook.com.tvcom.santos Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrin, que seja uma empresa amiga da criança. Apoio a CESP. Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Gente, estamos de volta aqui com o nosso programa Vieira e Condomínio. Estávamos aqui no intervalo já debatendo sobre vários assuntos e nós combinamos aqui de dar informação na questão da prevenção. Como é que eu vou, então, ficar observando quanto tempo, como que eu faço para não deixar chegar à situação extrema de revestimento já estar soltando da parede, caindo lá, eventualmente podendo correr o risco de atingir pessoas, veículos, causando prejuízo de qualquer natureza, não é, Márcio? Então, dá uma explicada para o nosso telespectador, você que está nos assistindo, qual o período que eu tenho que começar já a me preocupar com isso? Tá. Em prédios novos, que acabaram de ser entregues, normalmente a construtora dá uma garantia num prazo de cinco anos. Dentro desse prazo, basta ficar analisando e ver se não ocorre nenhum tipo de problema. Caso ocorra, acione a construtora. Normalmente não acontece, não é para acontecer, a não ser que a instalação tenha sido mal feita. Caso contrário, passado esses cinco anos, é bom o síndico contratar uma empresa especializada que faça uma lavagem, uma limpeza, mesmo porque você já vai ter fuligem, maresia, uma porção de coisas lá na fachada. E também você vai prevenir de começar a sair rejunte e depois você começar a ter os descolamentos de pastilha, de revestimento. Então o ideal é fazer uma lavagem no prédio e aproveitando toda essa equipe que vem descendo, fazendo testes de percussão, fazendo testes de no máximo faixas de um metro de largura, desce o prédio inteiro e vai analisando trecho a trecho para verificar se tem. Se tiver algum estufamento, alguma coisa já um pouco solta, basta repor ali e continuar. Qualquer serviço que for executado também tem que entrar no período de cinco anos de garantia. Ah, então. É isso que é interessante. Então, por exemplo, a Secron foi lá e executou um serviço, vai manter o seu serviço de cinco anos. Mesmo porque não só daquilo que foi instalado, mas também como um todo. Porque se eu já fui, já fiz a análise e já certifiquei que aquilo está seguro, é para continuar seguro. O máximo que eu posso fazer por conta da empresa é anualmente mandar uma equipe para fazer uma nova análise e prevenir tanto o condomínio quanto a empresa de qualquer eventual problema. Ótimo. Rubens, a gente percebe que lá no SICOM vocês têm uma grande preocupação com o planejamento. Sim. Por que o planejamento? Porque está difícil de pagar o condomínio, não está? Está, a gente sabe. Nós temos dificuldade aí com pouco emprego no país? Temos. Estamos vivendo crise? Estamos. E aí, vem aquelas bocas pequenas, né? Mas esse síndico fica me arrumando obra, esse síndico fica me arrumando gasto, agora não é o momento, nós não podemos gastar. E a gente sabe que o SICOM prima por esse planejamento, porque se houver planejamento, que é a prevenção, nós não vamos ter o dessabor lá no condomínio de ter que gastar muito mais de forma emergencial, não é isso, Rubens? A gente não pode esquecer, Carella, que gasto é inevitável. Você tem que, para fazer a manutenção, para manter os serviços e manter as coisas adequadamente... Valorizando o seu patrimônio, né? Sim, você tem que gastar. O que nós sempre privilegiamos lá, além do que é isso no planejamento, é o gasto eficiente. Então, não adianta. Ah, eu vou deixar para... Quando eu estiver saindo, eu estou vendo lá daqui do térreo, lá no décimo andar, eu já estou vendo até o ponto de ferrugem. Se eu deixar assim, é porque vai cair a parede. Vai, exatamente. Então, a gente tem que ter uma perspectiva de antecipar isso, não só na estrutura, mas... E se viu, a coisa já está feia, né? Aí é melhor sair correndo. Exatamente. Então, como nós não temos superpoderes, a gente ainda não tem condição de olhar através da parede e verificar se a ferragem está afetada ou não, a gente tem que se servir de profissionais. Eu sempre falo isso, Carella. Tem que ter um engenheiro, o condomínio, se puder, melhor, contratar um engenheiro para que ele faça previamente uma verificação, engenheiro, arquiteto, ou seja, alguém da área, por quê? Porque nem todos os síndicos têm, tecnicamente, conhecimento. Perfeito. E ele precisa se balizar em algo técnico. Olha, a garantia da construtora já passou, a gente vai fazer essa lavagem do revestimento, vamos fazer... Isso tem que ser feito. Os condôminos têm que entender que esse investimento é um investimento na segurança, é um investimento até mesmo na valorização do seu imóvel. Na durabilidade. Na durabilidade. E para o síndico, é um investimento em quê? Na própria segurança dele, porque ele já tem outras responsabilidades. Lógico, o dinheiro não é só do síndico, não é o único dono lá, mas ele tem que ter junto aos condôminos esse entendimento. Olha, ele está fazendo aquilo que é o melhor para a comunidade. Se ele abusar, ou se ele contratar uma empresa ruim, ou alguém que não faça o serviço adequado, vai haver a responsabilização depois. Mas ele tem que tomar as medidas, porque ele é o gestor do condomínio. Deixa eu colocar aqui uma questão que eu também reputo como muito interessante. Primeiro, que a gente sabe que as obras acontecem lá dentro dos apartamentos. E elas têm uma grande influência, quando não monitorada, na estrutura do prédio, até mesmo na fachada do prédio. Então, eu queria que você passasse, Márcio, para quem está nos assistindo, quais essas responsabilidades e como que eles possam... O síndico precisa ter a autorização e ter um engenheiro responsável para poder tocar essa obra. Qualquer condomínio, hoje em dia, já é por lei, tem que exigir um documento de responsabilidade técnica para o proprietário do apartamento, com acompanhamento do engenheiro, para executar qualquer tipo de reforma. Até mesmo uma simples troca de piso. Eu não diria até uma pintura, às vezes não teria problema, porque você não está mexendo com parte estrutural. Mas comunicar é sempre bom, né? Não, comunicar, passar cronograma, dizer quando inicia, quando acaba, respeitar os horários do condomínio. Isso é básico, né? Isso ainda tem muitas pessoas que ainda não fazem. Isso gera muito problema no condomínio. Agora, o problema maior é aquele condomínio que ou faz com o engenheiro que não dá um acompanhamento, ou faz por conta própria e resolve instalar o furô, ou resolve quebrar a parede, tirar pilar, aumentar espaços, ampliar, e não se dá conta de ter avaliado inicialmente o projeto estrutural do prédio. Para ele saber até onde ele pode ir, se ele vai precisar eventualmente fazer algum reforço na retirada daquela parede, se ele vai poder pôr aquela sobrecarga daquele ofurô, com aquela quantidade de água, naquele local. Se aquela carga vai ser distribuída e vai ser suportada pelas vigas. Perfeito. E se não há esse estudo inicial, o risco de acontecer um desastre é muito grande. Porque começa com uma fissura, começa uma trinca, vai abrindo, trinca o pilar, cede laje, cai forro, daqui a pouco a coisa fica pior, fica mais grave. Isso é importante, tomar esse grande cuidado. Deixa eu colocar aqui para o Márcio, nosso convidado, e para o Rubens Muscatel, uma situação fática aqui para a gente poder entender. Uma janela lá está de um determinado apartamento, nós conseguimos visualizar do lado externo, que está precisando de uma manutenção aqui. E a responsabilidade é do proprietário, não é? Do dono. Mas ele fica procrastinando, demorando para fazer. Qual a responsabilidade... Tu caixa um orçamento para encaixar. Exato. Qual é a responsabilidade do síndico e o que ele pode fazer para obrigar essa pessoa, porque está correndo risco quem está passando lá embaixo, né? É, o síndico tem uma responsabilidade secundária em relação a essa questão. A responsabilidade principal é do dono do imóvel de fazer a manutenção adequada. Agora, uma vez detectado que é necessário fazer uma substituição ou uma manutenção mais efetiva, o síndico tem que colocar em mora, ou seja, notificar aquele proprietário de que chegou o momento da manutenção. Eu, particularmente, uso até outra estratégia. Se eu verificar uma situação como essa, além da notificação, vou dar um prazo para uma resposta e até para a apresentação do projeto e tudo mais, com cronograma. Se não fizer dentro desse prazo, até para que eu ressalve a minha responsabilidade, eu mesmo entro na justiça pedindo para que o condomínio faça e depois cobre dele. É dessa maneira que tem que ser feito. Para poder garantir todo mundo, não é? Ou seja, eu tenho que provar que eu notifiquei, que ele tem a possibilidade de que ele, por meios próprios, fizesse. Não sendo feito, eu estou vendo a coletividade. Uma produção antecipada de prova comprovando lá o risco, não é? Isso, porque, assim, para entrar na casa dos outros, você tem que ter autorização. Perfeitamente. Ou do dono ou da justiça. Então, por isso que tem que fazer essa estratégia aí. Marcio. É, eu acho importante, existe uma grande dúvida de saber, é responsabilidade do morador ou não? É do morador sim, porque cai dentro do uso. Tem que ter um bom uso, principalmente em janelas, varandas, enfim. A pessoa começa a bater muito a janela, você vai tendo um descolamento, um deslocamento. Vem chuva, infiltra, atinge o apartamento de baixo. Então, as pessoas têm que saber que essa é a responsabilidade, tem que seguir o padrão do prédio. Então, o padrão de fachada é aquele, tem que seguir. Agora, a responsabilidade de manter o bom uso e a condição adequada da janela, do que seja, é do morador. O que você, como engenheiro, especialista, recomenda para quem está nos assistindo nessa questão de manutenção preventiva? Na questão de manutenção preventiva, por exemplo, de fachadas, por exemplo, tratando de janelas, eu acho que a cada ano é bom que o morador verifique a estanquedade da janela. A vedação, o silicone, se está bem aplicado, se não está, as borrachinhas que eventualmente tem, verificar se está bem lubrificado o sistema para não ficar forçando e batendo. Então, essa é a questão de verificar a vedação e funcionamento. Anualmente, verificando, já está usando, está no uso. Tomar o maior cuidado na hora de usar para não gerar um problema maior depois. Problema maior. Muito bem. Nosso programa chegou ao final. Eu vou passar aqui para o Rubens Moscatelli para fazer as suas considerações finais e dar aquele alerta para os síndicos, né, Rubens, como se contém feito constantemente. É, a gente não pode, voltando a falar, nós não podemos esquecer que tudo que é estrutura, seja física, hidráulica, elétrica, ela tem o tempo do desgaste. O uso faz com que desgaste. Nós mesmos, como ser humano, não temos desgaste? Temos que fazer manutenção. Então, nas nossas coisas, nós temos que ter a mesma visão, o mesmo olhar e se prevenir. Prevenção sempre vai ser mais barata do que conserto. Então, é essa dica que eu deixo. Esteve conosco o Márcio Manzano, detalhe do Secron, engenheiro. Suas considerações finais? Toque aí para o pessoal que está nos assistindo poder procurar você para fazer essa manutenção. Claro, nossa empresa está à disposição, nós não fazemos nenhum tipo de cobrança para avaliação inicial. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e realmente ressaltar essa importância que se tem de observar para poupar. Porque depois vai ficar mais caro, vai depreciar o imóvel e a gente sabe que a valorização é o que todo mundo quer que tenha no seu imóvel, pelo menos que não desvalorize. Então, para ter um bom funcionamento, para ter um bom uso e uma boa utilização é observar. Precisando da Secron, a Secron vai em qualquer lugar, faz laudo, não cobramos esse tipo de serviço. A gente quer que tenha um serviço de qualidade, com a certeza e com a garantia. Muito bem, obrigado, viu Márcio? Você que nos assiste, muito obrigado pelo seu prestígio, por estar conosco sempre, nos acompanhando. Fiquem com a programação da TV Com e nos veremos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em Condomínio Apoio SICOM A mão amiga no momento certo O que é que você tem assistido em Condomínio Apoio Apoio O que é que você tem assistido? Apoio Apoio